Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Cerca de 20 mil dependentes químicos poderão receber tratamento gratuito. A possibilidade vem com o edital lançado hoje para contratações de vagas em comunidades terapêuticas. A iniciativa é dos Ministérios da Justiça, Saúde e do Desenvolvimento Social. O investimento é superior a 87 milhões de reais. O ministro de Desenvolvimento Social comentou a medida. O que nós estamos fazendo nesse momento é, além de articular as ações do governo, dobrando a capacidade de contratação de entidades e quase dobrando a quantidade de pessoas atendidas. Isso é um avanço muito significativo no acolhimento e no tratamento de pessoas, dos usuários de drogas. Belezas naturais que são verdadeiros pontos turísticos. Graças a esse potencial, o Brasil continua se firmando como importante destino para o público estrangeiro. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no país por meio do turismo. O maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. Conhecer as belezas naturais e arquitetônicas do Brasil é o sonho desses turistas alemães, que vieram passar duas semanas no país. O roteiro começou pelas cataratas de Foz do Iguaçu, depois passou pelas belezas do Pantanal. De lá, o grupo seguiu para a capital federal, Brasília. Agora é a vez de conhecer a floresta amazônica. E como não podia deixar de ser, encerrar a viagem com as belezas do Rio de Janeiro. Iuta Urban veio pela primeira vez ao país. Ela disse que gostou muito daqui e que escolheu o roteiro porque mostra a diversidade do Brasil. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no Brasil por meio do turismo. Foi o maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. A Argentina é o país que mais envia visitantes ao Brasil. Em seguida, vem os Estados Unidos. Em 2017, mais de 6 milhões e meio de estrangeiros estiveram no Brasil. O governo brasileiro trabalha para que o país receba cerca de 12 milhões de turistas internacionais por ano até 2022. E uma das medidas para que isso ocorra é a liberação do visto eletrônico para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Japão. A iniciativa faz com que todo o processo, desde a solicitação até a liberação do documento, ocorra em 72 horas, de maneira eletrônica. Esses vistos eletrônicos aumentaram em perto de 50% a concessão de vistos até agora, este ano, nos três primeiros meses. Mas tem outras coisas que foram feitas. Nós fizemos a política de salvos abertos, passamos no Senado no ano passado, tirando o limite de voos norte-americanos para o Brasil, já passou. Vai ser feita a mesma coisa com o país da Europa. Tem uma votação no Congresso, em regime de urgência, que transforma a Embratura em uma poderosa agência de divulgação, com muito mais recursos que ela dispõe para fazer mais gente para o Brasil. A abertura do capital das companhias aéreas, para que haja mais competição e voos mais baratos. O setor movimenta também o mercado de trabalho. Um em cada dez empregos no mundo é gerado pelo turismo. No Brasil, a área injeta R$ 520 bilhões por ano na economia e é responsável pelo emprego de 7 milhões de brasileiros. É o caso do Roberto, que há 33 anos trabalha como guia turístico em Brasília. É um mercado importantíssimo, principalmente para os jovens que buscam uma profissão. O setor de serviços, no caso de Brasília, é a atividade principal e o turismo é uma delas. O Ministério do Turismo quer incentivar também as viagens internas e aumentar em 40 milhões o número de brasileiros viajando pelo país. A medida deve gerar mais de 2 milhões de emprego no setor. Uma pesquisa feita pela pasta mostra que nove em cada dez brasileiros pretendem fazer turismo interno neste ano. Foi o que fez a Cristiane, moradora de São Paulo. Para comemorar o aniversário, ela veio conhecer Brasília. Viajar é aquele negócio, né? Depois que você pega a gosto, você quer fazer sempre. Às vezes o bolso aqui não ajuda. Mas a gente pretende sim. Voltar para Brasília, eu pretendo daqui a uns cinco anos, justamente para ver a diferença. Mas enquanto isso, se puder conhecer outros locais do Brasil, sim. E os gastos de brasileiros no exterior somaram quase 5 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor também é o maior para este período desde 2015. Os números estão no resultado do setor externo, que registrou o saldo positivo de 798 milhões de dólares em março, impulsionado pela balança comercial. O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro, 66 mil vagas de empregos foram abertas, especialmente nos pequenos negócios, que tem muitas histórias de sucesso para contar. Habilidade com a tesoura, atenção e carinho com cada cliente. Assim, Willis foi conquistando o seu espaço no mercado de beleza na capital federal. Ele conta que começou como a maioria, trabalhando para os outros. Aos 20 anos de carreira, percebeu que precisava investir em um negócio próprio. Desde então, virou empresário e não parou de crescer. Nós começamos um salão pequeno, tinha 5 funcionários, e aí passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários. E agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. Tatiel é uma das funcionárias do salão. Quando foi contratada há 4 meses, estava desempregada. Agarrou a oportunidade e hoje é responsável pelo marketing da empresa. Fico atenta aos clientes, para poder ver se eles estão tudo certo, já foram atendidos. Vejo com os profissionais também, como é que está o procedimento das clientes, para a gente manter tudo assim alinhado. O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro deste ano, aproximadamente 66 mil vagas foram abertas em todo o país, sendo 46 mil empregos gerados pelo pequeno negócio. As pequenas empresas foram as últimas a começar a demitir, a ter problemas econômicos, e são as primeiras a sair da crise, no sentido de que praticamente todos os empregos que foram gerados aí, desde que a economia começou a ter uma retomada no ano passado, todos os empregos que foram gerados na economia foram de pequenos negócios. E o governo vem se empenhando em construir políticas que contribuem para a geração de empregos. O ministério tem feito isso através de qualificação profissional, através de cursos que são ministrados totalmente online na Escola do Trabalhador. E hoje nós temos, com apenas quatro meses de criação, mais de 300 mil inscritos para curso de qualificação profissional. Isso tem sido muito positivo, isso aí tem sido uma forma de poder ajudar o trabalhador a se credenciar para a sua vaga de trabalho. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube, toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho